E aí E aí E aí Eu posso eu posso me fobrar E aí E aí E aí E aí Alô Olvido O que é gente Fala Só de boa Tô na paz Tô na paz Pô é Facilei Tô aprendendo com Pedro essas coisas aí né Cadê ele? Falando nisso Mais forte Tá na casa do Lula Do Lula Olha Até agora? É Vai dar certo? Vai dar certo Os caras vão aparecer Vai dar hoje? Não, hoje Tá louco Nossa, pelo jeito Eles tão lá ainda Então o pessoal não tá arrumando o PC do cara pra jogar Moleque que tá aqui, meu Deus, você tá quente demais Você tá maluco, velho 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 A minha mulher é boa Até zangoda em casa Não, moleque Não tem base não Aqui também Aqui também Aqui também Só o calor calor Cara, esse era